É isso, Mônica. Aqui do meu lado, o Matheus e a Amanda, primeiro casal de Mestre Salle Porta Bandeira da Acadêmico Jacarepaguá. Vou conversar um pouquinho com eles. Amanda, fala pra mim, como é que foi esse desfile? Você tá emocionada aqui agora, né? Fala um pouquinho, o que você tá sentindo? É muita emoção. A gente fez um trabalho ao longo do ano. A escola é uma escola muito unida e se torna tudo muito mais emocionante. É meu terceiro ano dançando com o Matheus. Então, assim, a gente se sente em casa, né? E, enfim, com toda a mudança aqui, que valorizou ainda mais todo o nosso trabalho, é muito emocionante. Agora deixa eu vir um pouquinho. Matheus, como é que foi o desfile? Foi maravilhoso. Do lado da Amanda, melhor ainda. Como ela já disse, a gente já dançou há três anos. E esses três anos foi o tempo que eu mais me senti bem com uma parceira como ela. A Amanda é maravilhosa. A escola é tudo pra gente. E é isso. Foi uma emoção imensa desfilar o segundo ano na Academia de Jacarapaguá. Obrigada, Matheus. Agora a gente vai lá pra concentração, onde tá o repórter Paulo Vitor. Obrigada.